O homem que mordeu o cão Título deste episódio, não pude ir trabalhar, pois fui esganado por uma cobra que descobriu que eu andava a sair com uma barata apaixonada Oi Relaxa, descansa, vamos a isto Bom, na Índia aconteceu a pior coisa que podia acontecer a um profissional da manipulação de cobras Isto na Índia é um tipo de espetáculo de rua comum Porque Pedro Ribeiro não vai muito à Índia Não vou muito à Índia Mas já há outros sítios, já vim em Nova Iorque, já vim em Londres, pessoas com cobras Também já vim em Nova Iorque, uma vez, à espera do Ferri Bell para a Estátua de Liberdade Sim, sim, estava lá um senhor com cobras Estava lá um senhor com uma cobra, mas eu só lhe apercebi quando estava demasiado perto Dei o meu gritinho Não deste uma moeda, deste um grito Eu gostaria de querer uma moeda Eu gosto sempre de pensar que o jovem não faz ideia que tem uma cobra Sim, tem aquilo ali Está ali Mas isto na Índia acontece muito Pessoas que põem cobras ao pescoço Os turistas reúnem-se ali à volta e filmam Dão moedas e a vida segue o seu rumo Só que neste caso, e isto foi registado em vídeo A cobra em questão talvez tenha fartado um bocado daquela exploração E então começou a apertar um bocadinho o seu corpo à volta do pescoço do suposto encantador Que começa a ficar aflito enquanto toda a gente à volta ri e continua a filmar e a fotografar Porque acham que faz parte do número, não é? Acham que é uma rábola cómica que ele está a fazer com a cobra E só quando a cobra já tem realmente metade do corpo dele dentro do bucho é que eles pensam Não, não, não Neste caso a cobra não quis comer o senhor Eu queria só matá-lo Pô, não era comer Também estás a pintar a cobra agora com o feitiço que ela não tem Mas o senhor a ficar sem oxigênio e o público ali Sim senhor, extremamente bem feito Muito bem feito Parece a sério, parece que ela está a apertá-lo E ele sem ar, até que por fim o senhor desmaiou E só nessa altura que as pessoas pararam de filmar E o senhor foi levado para o hospital e conseguiram salvá-lo Talvez ele agora muda o seu número Chega de cobras Epá, não há nada de mal em mandar umas laranjas ao ar Pois, pois Muito perigoso As laranjas não matam A noite mata Diz que à noite mata Diz que à noite mata A laranja não sabe as horas Pois é, é verdade Bom, e agora A barata de Madagascar Oi Que podia ser o nome de uma mercearia nessa ilha Mas não Pois é, a barata de Madagascar Uma loja dos 300 Os melhores para a loja do euro No canal Panda Há agora uma coisa muito engraçada Que passa a chamar o comboio de dinossauros Ou seja, os mais A malta que tem filhos sabe disso E cada altura tem uma parte final Em que ensinam coisas aos miúdos Há lá um paleontólogo que fala Está adorado em português E falou na sexta-feira passada sobre Madagascar Sim E o porquê de Madagascar ser uma ilha Bonito Ou então se calhar há um ferry também Há lá 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 Um ferry bote Sim, sim, sim Bom, eu estive a ler um artigo super interessante Sobre baratas de Madagascar Foi uma das minhas ocupações de fim de semana Há lá E um equipamento natural A barata amante desenvolve um par de testículos invulgarmente grande Ah E a barata guerreira desenvolve cornos Para poder lutar Estão por achar o que é que isto significa? Mas elas inscrevem-se num guichê? Não, não, não Sai-lhes Sai-lhes Ah, é da rifa? Imagina Uma filhinha E ao guichê Aqui a pessoa atrás do guichê diz Amante ao guerreiro Amante ao guerreiro Na verdade a barata está sossegada em casa Na sua toca As baratas têm tocas, não é? Ah, tem A barata está na sua toca E depois começa a olhar para ele das pernas E diz O que é isto que me está a acontecer? E vai ser amante Ok E só olhar para baixo, não é? Há outra, claro Depois há outra que se olha ao espelho Olha para o que é isto na minha testa Mas pronto Na minha cabeça está a desenvolver-se um filme Pixar Ok A história da barata guerreira que quer amar Reparem Ela está apaixonada por outra barata No entanto Assiste impotente Ao desenvolvimento de um par de chifres Enquanto que os seus testículos permanecem diminutos E a sociedade das baratas lhe diz Desculpa, tu não podes amar Tu tens de lutar E a barata diz Não, não Eu consigo fazer as duas coisas Eu quero defender a minha colónia Mas estou apaixonado pela Fernanda dos recursos humanos Dos recursos humanos? Da colónia de baratas Ah, não são humanos São recursos baratos Pois é Tem muito a ver com recursos humanos também Agora estou a pensar nisso Agora digam-me lá Se isto não é um filme de animação Que se escreve a si próprio Então não é Então não é Incrível Porque reparem na complexidade psicológica disto Não é que ela não queira lutar Apesar da natureza A ter lutado de um par de chifres Não, a barata quer provar Que é possível Lutar e amar A quem luta a amar A quem luta a amar Luta a amar Isso tem que ser muito quem satisfa a barata Está Não achas? No meio da luta está aqui No meio da luta vai a mar Não, não, não Mas é possível É possível Os soldados a mão Os soldados a mão E a barata diz que tem sapatinhos de luto É isso, é isso Portanto Se está aí alguma empresa de animação Que quer avançar para isto Eu já tenho um título e tudo Reparem A paixão não é barata Raios, tudo isto é genial Estou-lhe no variado Pela genialidade Bom Só sei que me lembrei agora O Vasco foi a calar como que é isto Não há esperança Já não há esperança Já o perdemos Tenho na cabeça Uma canção que eu não ouço há anos Que era aquela Toda a vez que eu chego em casa Há barata Toda a vez que eu estou na minha cama É verdade, é verdade Badaró fez uma versão Há uma razão para não ouvir isso há anos Pois É profilático Deixa-me só terminar com Esta sondagem maravilhosa Do site Career Builder Fez uma sondagem junto De empregadores de várias empresas Fez um levantamento De desculpas reais Esfarrapadas Para faltar Ou chegar atrasado ao trabalho Claro que há desculpas básicas Continuam no top Trânsito À frente de todas elas Com 51% Seguido por Não ouvir o despertador Com 31% E mau tempo Com 28% Mas depois há coisas mais Isto é mau tempo É uma que eu Já vos disse que eu adoraria usar Estás ver muito Não quero Fica sem efeito Depois há coisas mais elaboradas Há aqui verdadeira Ouro e vosaria Há o nível da desculpa Para chegar tarde Ou não chegaram ao emprego Não quero mais frisar Que tudo isto aconteceu Foram desculpas dadas A patrões reais Por empregados reais São casos reais Não, não São casos reais E há aqui ouro Uma das minhas favoritas Foi dada por uma senhora É que é imediato Quando se diz São casos reais Adotamos uma postura irta Não é? É verdade É verdade Há um interruptor Há um interruptor Que há aqui Reparem bem Isto foi verídico É um barulho muito É Pablo Obiano Não é Pablo Obiano Nós fomos a salivar Bom dia Isto foi uma senhora Houve uma senhora Que disse o seguinte Eu na verdade O que é que a senhora disse? Disse Disse Pera O que a senhora disse O que a senhora disse foi Eu na verdade Estava aqui no parque de sancionamento Acontece que eu dormeci no carro E as minhas pestanas falsas Prenderam-se umas nas outras E não estava a conseguir Abrir os olhos Esta desculpa soa-me Suficientemente específica E elaborada Para me parecer real Eu não percebo bem O funcionamento das pestanas falsas Mas soa-me Muito detalhado E específico para ser inventado Possivelmente há pestanas falsas Que podem enganchar-se umas nas outras Tenho aqui mais desculpas Adoro a simplicidade desta E já estive para usar várias vezes Até hoje Digo para usar Dá muito frio para ir trabalhar Sim E porque não É legítimo Que a pessoa se sinta mais produtiva Com um pouco mais de calor Depois temos aqui O meu café estava demasiado quente E não pude sair até que arrefecesse Bem, estava mesmo muito quente Eu concordo Porque não há nada que prejudique Mais a produtividade Que uma boca toda queimada Mais vou chegar tarde E trabalhar com a boca impecável Do que chegar a hora Sem conseguir falar Porque a língua está em chaga Depois temos Um astrólogo avisou-me De um acidente de carro na autostrada Por isso optei por ir para as estradas secundárias O que me atrasou uma hora A escolha do astrólogo É que é surpreendente Eu usaria como desculpa para isto O nosso Paulo Miranda Não a Maia Apesar de não trabalhar Apesar de não trabalhar lá há 5 anos Esqueci-me e fui acidentalmente Para o meu emprego antigo Há 5 anos Eu consigo imaginar-me Num dia de menos horas de sono A fazer isto E é verdade que no dia em que fomos trabalhar Para o McDonald's O Campo Grande E apesar de ter repetido aqui neste estúdio Mil vezes na véspera Que não me ia esquecer Eu vim aqui para a rádio Não é? Sim Portanto, tudo isto é possível Tudo é credível Para mim isto não é comédia É possibilidade Aliás, temos esse momento gravado Temos esse momento gravado Temos esse momento gravado Olha, vou ligar ao Marco O que vocês acham? Liga ao Marco Eu acho que ele se vai lembrar Deixa eu ver, olha Estou sim Como é que vai isso? Vai tudo bem, não é Marco? Olha, estás onde? Sim Estou aqui ao lado Ah, raiz Esquece-me que hoje é uma que vou não Ah, 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 ah Ah, 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 ah É que se estava tanto a ver Mas é que isto foi muito perigoso Porque estiveste a isto É para haver-te desclamado um palavrão É que eu liguei ao Marco Foi um risco pensado Eu liguei ao Marco Fusei alta voz O Marco não fazia ideia Que estava em direto na rádio E podia ter corrido muito a mal Pois podia Podia ter sido Mas teria sido espetacular Com um palavrão Teria sido espetacular Teria sido História da rádio Está bem A ser feita Mas viram o... O tempo foi muito rápido Foi tipo Estou aqui ao lado Ah Demorou um segundo Entre uma coisa e outra Estou aqui ao lado Ah, realmente